As demandas são antigas. As respostas não passam de promessas ainda não realizadas. É assim que tem sido a situação vivenciada por índios tapirapés da aldeia Buriti II em Confresa, com as suas reivindicações apresentadas à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Ao todo moram na comunidade Buriti II, que pertence a uma das sete aldeias da área da Urubu Branco, que é composta por mais de 170 mil hectares, 72 indígenas. As demandas apresentadas são desde o ano de 2009, porém, até hoje, 2016, nada foi feito para resolver os problemas apontados. Nossa reportagem percorreu os 60 quilômetros até a localidade, onde fomos recebidos pelo cacique da aldeia José Miguel Tapirapé, que nos explicou que há anos estão na luta por uma unidade de saúde, a instalação de um poço asterziano, além de outros investimentos na comunidade. Nosso problema aqui mais é que a gente fica maior dificuldade de atendimento de saúde, né? É... que nós não temos até hoje, é portinho de saúde e o veículo para tirar o paciente daqui para o hospital, né? Então, a gente fica aqui, é só pelo frete, que a gente pede táxi em confresa. E nós não temos condução de... 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 freta o táxi, né? Então, por isso, nós... precisa... a... portinho de saúde, que a gente... mais rápido possível, que a gente pede... E até agora, nunca a gente conseguiu. O porto netesiano que a gente precisa, porque a água... a água limpa que traz pra gente, né? Porque a gente bebe a água do corgo e a água muito suja. Então, aí, traz muito diarreia pra nós. Então, por isso, a gente precisa... mais rápido possível, o porto netesiano. Ainda, segundo o cacique, os pedidos de providências a FUNAI são desde 2010. Porém, até hoje, nenhuma providência foi tomada. Esse que nós pedimos desde 2009. 2009, e pra ter furado o poço netesiano, era... foi marcado pra 2011. Até hoje, a gente... espera, né? Aí chega o pessoal, aí muda o ano. Os que não tem recurso... É por isso que não vem pra furar o poço netesiano. E aí, assim vai indo, levando e enrolando a gente até hoje. Nós... nós sempre... a gente pede, né? Pede pra resolver o problema da comunidade indígena tapirapé. Mas... é muito difícil pra gente conseguir resolver o nosso problema. Outra reclamação apontada pelos indígenas é quanto à unidade escolar que funciona em um prédio improvisado desde o ano de 2010. Ao todo, estudam no espaço cerca de 20 indígenas que reclamam das condições da unidade, que estão bastante precárias, sendo alvo de inúmeras reclamações. As obras da nova escola ainda chegaram a ser iniciadas, mas hoje estão abandonadas e cobertas pelo mato. Procurada para comentar as denúncias, a nossa reportagem não conseguiu contato com a unidade da FUNAI, que responde pela região do Araguaia. Música 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 Música